Exatamente, Alan Henrique, a RIC TV, emissora afiliada da Record TV no Paraná, foi acusada pelo Sindicato do Jornalista do Paraná de impedir que funcionários e repórteres e jornalistas do Grupo RIC trabalhem com as cores que lembram o ex-presidente candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da República de candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL. Em novo ponto oficial, a emissora disse que o assunto aí nas redes sociais do Grupo RIC, que a orientação é para cores neutras, e além do vermelho, a emissora paranaense diz que também foram proibidas as cores verde e amarelo, referentes às cores da bandeira do Brasil, que são usadas nas campanhas do atual presidente da República. Vamos ler um pouco dessa nota aí para você que está acompanhando o Fala Mais. A RIC TV, uma emissora do Grupo RIC, esclarece que a Dias 3 informada aos apresentadores e repórteres busca neutralidades e não desvirtuar a imagens para narrativas paralelas, focando apenas na informação apurada e checada. Todos os nossos repórteres e apresentadores receberam direcionamento para apresentarem os blocos sobre a corrida eleitoral com cores neutras. Diz aí, nessa nota aí, enviada aos veículos de prensa da RIC TV, Alan RIC, para que o Fala Mais, então, está aí, essa informação esclarecida aí do Grupo RIC, sobre as informações falsas aí, sobre as cores de roupas usadas da empresa, né, para essa determinação aí para as eleições, essa cobertura aí, que esse ano realmente está bem complicado a informação aí do Fala Mais.